Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais de pessoas ruins, pessoas maldosas. Eu vou te dar seis sinais de que uma pessoa é ruim, é má, é maldosa. E você precisa tomar cuidado com essa pessoa, porque senão poderá prejudicar você. Tem pessoas que não conseguem identificar uma pessoa má, porque tem pessoas que veem a aparência da pessoa, mas não vê o coração por dentro. E muitas vezes pessoas até sorrirem para você, mas o coração está cheio de maldade contra você e você precisa tomar cuidado. Então, preste atenção nestes seis sinais de que uma pessoa é ruim, é má, é maldosa e você tem que tomar cuidado. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus, para que você possa ver que esse conteúdo tem base bíblica. Livro de Provérbios, capítulo 16, versos 28 e 29, que diz assim, O homem perverso, levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Verso 29, o homem violento, o homem ruim, o homem mau, persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Olha o que uma pessoa má, ruim, é capaz de fazer com uma pessoa que ele está próximo ou que ele está próximo. Toma cuidado com pessoas ruins e más. Veja agora os seis sinais de que uma pessoa é ruim, é mau. Então, o primeiro sinal que você vai ver se uma pessoa é ruim, é se aquela pessoa, ela é manipulador, manipuladora. Se você já conhece alguém próximo a você, algum colega, algum familiar, que você percebeu que essa pessoa manipula todo mundo, mas a manipulação não é para que a pessoa se dê bem. A manipulação que essa pessoa tem é para que a pessoa seja manipulada para quebrar a cara lá na frente. Você saber que tem pessoas que são manipuladoras só por interesses próprios, que manipulam a pessoa, vai devagarzinho com aquelas palavras, e você pensa que aquela pessoa que está ali te manipulando, tentando te ajudar, você pensa que é seu amigo, você pensa que é sua amiga, mas aquela pessoa só está te manipulando para você quebrar a cara lá na frente. Ou que aquela pessoa está te manipulando para a própria pessoa ter benefícios próprios. Sim, tem pessoas manipuladoras que vai com palavras porque a pessoa quer ter um benefício em cima de você. Aí te manipula da lei, te manipula de lá e você entra na conversa desse manipulador e depois quem vai ser beneficiado é o manipulador. Toma cuidado com esse tipo de pessoa porque uma hora essa pessoa não vai mais te manipular para ter proveitos próprios, que não é bom, vai te manipular para você quebrar a cara lá na frente. Toma cuidado. Você já foi manipulado ou manipulada alguma vez e lá na frente você quebrou a cara, você se deu mal? Comente aqui se alguém ou já tentou te manipular ou já te manipulou e você teve problemas lá na frente. Comente aí, comente agora, hein? O segundo sinal de que uma pessoa é ruim, é má, é quando essa pessoa nunca se arrepende do que essa pessoa fez. Essa pessoa falou algo para alguém que derrubou a outra pessoa, humilhou a outra pessoa, até mesmo prejudicou a outra pessoa e essa pessoa não se arrependeu. Uma pessoa ruim não se arrepende de palavras humilhantes que a pessoa fala. Pessoas ruins, pessoas más, não se arrependem de atitudes que fazem até os outros chorarem. Pessoas ruins, pessoas más, não se arrepende de nada. E se você tem alguma pessoa que você anda, que você tem amizade, é próximo a você e você tem percebido que essa pessoa até machuca os outros, faz coisas erradas e não se arrepende, toma cuidado, porque essa pessoa uma hora vai fazer mal contra você e não vai se arrepender. Ah não, pastor, essa pessoa é minha amiga, é meu amigo, jamais ele vai fazer algo contra mim e não vai se arrepender. Vai sim. Pessoas que é más, ruins, que não se arrepende de outro, de algum mal que fez para alguém, uma hora não vai se arrepender de algum mal que fizer para você. Toma cuidado. O terceiro sinal de que uma pessoa é má, é ruim, meu Deus, olha esse terceiro sinal, é forte. Mas antes desse terceiro sinal, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, ó, nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente aí quais são as suas experiências que você já passou com pessoas ruins, com pessoas más, comente aí e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o joinha aí, ó, é só você clicar nesse símbolo assim, ó, no joinha. Clica aí, porque se você clicar no joinha e der um like aí, ou até mesmo der um valeu demais, esse conteúdo vai ser enviado para outras centenas, milhares, até milhões de pessoas pelo YouTube, tá bom? Ó, o terceiro sinal de que uma pessoa é ruim, é má, é quando essa pessoa nunca reconhece que errou. Pessoas que nunca reconhece que errou, essas pessoas são mais. Ó, tem gente que erra, a própria pessoa sabe que errou, mas a pessoa não admite o erro, errou e não reconhece. Sim, tem pessoas que sabem que errou, tem pessoas que sabem que fez algo negativo, mas a pessoa nunca reconhece. Você conhece alguém assim que erra, falha, faz coisas erradas e nunca reconhece. Sempre dá uma desculpa dali, uma desculpa daqui e coloca a culpa nos outros. Sempre coloca a culpa no outro, ah não, foi o outro que errou, o outro que falou isso pra mim, o outro que disse isso pra mim, foi o outro que mandou eu fazer assim, mas a própria pessoa nunca reconhece o erro. Pessoas que não reconhecem os erros são pessoas más, são pessoas ruins, toma cuidado. Uma hora, você vai ter um problema com essa pessoa e essa pessoa não vai reconhecer que errou com você. E você vai precisar que essa pessoa reconheça o erro e essa pessoa não vai reconhecer. Mesmo você pensando que essa pessoa é seu amigo ou sua amiga. Então, toma cuidado aí que o terceiro sinal de uma pessoa ruim é uma pessoa que nunca reconhece o erro. O quarto sinal de que uma pessoa é má, é ruim, quando essa pessoa age com desrespeito com todo mundo. Uma pessoa que não respeita ninguém. Tem pessoas que não respeitam nem o marido, nem a mulher, nem os filhos. Tem pessoas que não respeitam o vizinho, a vizinha. Tem pessoas que não respeitam nem o pastor. Tem pessoas que não respeitam o apóstolo, tem pessoas que não respeitam o pastor, o missionário. Tem pessoas que não respeitam nem a autoridade. Essa pessoa é ruim. Uma hora, essa pessoa não vai respeitar você. Não, pastor. Essa pessoa desrespeita todo mundo, mas a mim respeita. Uma hora, essa pessoa vai te desrespeitar e você vai ficar em más lençórios. Toma cuidado aí. Tem pessoas que não respeitam ninguém. Tem pessoas que não respeitam nem jovens, tem pessoas que não respeitam nem idosos, tem pessoas que não se respeitam nem a si próprio. Toma cuidado com essa pessoa. Essa pessoa é má, essa pessoa é ruim e você precisa se afastar dessa pessoa. O quinto sinal de que uma pessoa é ruim, é má, é mau. É uma pessoa que não tem sensibilidade. É uma pessoa insensível. Essa pessoa não tem sensibilidade com ninguém. Não tem sensibilidade com nada. Não se comove com ninguém, não se comove com nada. Não se comove com uma situação. É uma pessoa dura de coração. É uma pessoa dura de alma. Não se comove, não tem dó, não tem misericórdia, não tem compaixão. Toma cuidado com essa pessoa. Foge dessa pessoa, porque essa pessoa é má, essa pessoa é ruim. E uma hora essa pessoa não será sensível com você. Essa pessoa vai ser insensível com você e você vai se decepcionar muito. Vigia aí. E o sexto e último sinal, olha, esse último sinal é forte. O sexto e último sinal de que uma pessoa é ruim, é má, é uma pessoa vingativa. Pessoas vingativas, estou no cuidado. Não, pastor, essa pessoa é vingativa com todo mundo, menos comigo. Ah, não, comigo essa pessoa não é vingativa. Uma hora essa pessoa vai se vingar de você. Se você conhece alguém que se vinga de todo mundo, se você conhece alguém que essa pessoa é vingativa por qualquer coisa, tome cuidado com essa pessoa. Essa pessoa é ruim, essa pessoa é má. Uma hora vai se vingar de você também. Uma hora pode demorar, mas uma hora vai se vingar de você também. Pessoas vingativas se vingam de qualquer pessoa, sendo colega ou não colega. Colegas, essa pessoa vingativa demora um pouco de se vingar. Mas uma hora, quando vem a vingança, vem forte. Então, toma cuidado com pessoas vingativas. Conhece alguém que é vingativo? Que é vingativo? Vigia aí, toma cuidado. Então, está aí, seis sinais de que uma pessoa é ruim, é má, é vingativa e pode fazer amigos, desfazerem as amizades e prejudicar você. Se inscreva nesse canal, dê um joinha e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.